Em parceria com o IBRAT, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, a Change.org, plataforma internacional de petições online, traz para o Brasil o projeto Fora das Margens, que busca fortalecer a defesa por direitos da comunidade LGBTQIA+. O principal objetivo do programa é empoderar membros da comunidade e criar ações que fortaleçam a prática política, especialmente das pessoas trans, provocando um debate na sociedade. Criado pela ONG britânica Stonewall, o projeto já é aplicado por 24 organizações em países da Europa, Ásia e da América Latina. De acordo com Mônica Souza, diretora executiva da Change, a ideia é criar agentes políticos para construir e pressionar parlamentares por políticas públicas locais e nacionais em defesa dos direitos da população trans. A nossa parceria é a fita formatável da gente capacitar novos peticionários pelo IBRAT, então, novos peticionários transmasculinos que vêm pelo IBRAT, para poder abrir petições e campanhas de pressão popular, para eles poderem defender os direitos que eles, as pautas que eles querem apresentar. Então, por exemplo, a gente tem, desde casas de saúde, para abrir ambulatórios, o gabarro, a carteira nacional de habilitação, círculo humano social, para dar uma caderneta também, tem questões relacionadas à cultura, às vezes tem questões relacionadas a situações de violência. Então, assim, não só de outra forma, como um centro de formação também. Então, assim, aqui eles não só vão aprender a abrir questões e criar campanhas de pressão popular, como também vão ser preparados na parte de incidência política. Ainda, segundo Mônica, é importante que pessoas transgênero façam parte da discussão política e lutem pela conquista ou manutenção de direitos. Ela ressaltou que, no Brasil, a expectativa de vida para transexuais é de apenas 35 anos, enquanto que da população em geral alcança 75 anos. São pessoas que estão à margem, né, por isso mesmo, até o nome do Fora das Margens, né, estão fora da margem, então, assim, a gente está tratando de inclusão, né. Eu acho que, em 2021, a gente não ser inclusivo e não falar claramente sobre essas pautas, que estão sendo negativas pelo mundo inteiro, a gente está nas dando contra. A gente está dando passos atrás, né, e eu acho que nós, principalmente, como atende, hoje em dia a gente pode dizer que a maior plataforma de abastecimento do mundo o que a gente tem, a gente trabalhando 24 horas para poder trazer ativismo digital para uma situação real, a gente trabalha com tecnologia e a gente trabalha com inovação. Eu acho que mais, sabe, não tem mais atual e mais necessário do que a gente está trazendo essa situação, né. Então, assim, a gente está buscando mais aliados nessa luta. O programa Fora das Margens atua realizando treinamentos de pessoas da comunidade LGBTQIA+, ensinando a criação de petições e ajudando no fortalecimento e ampliação de suas vozes. Outra ação prevista pelo projeto é levar, com apoio do Ibrat, as demandas levantadas pela população trans a parlamentares ou ao setor privado em busca da conquista de direitos concretos e efetivos. Para Jordan Lessa, coordenador do Ibrat, falta formação política na busca por direitos. Por isso, o programa ajuda a cobrir uma lacuna importante na comunidade. Porque a gente percebe que existe uma falta de formação política, uma falta de base, uma falta de conhecimento de como fazer um advocacy, de como você reivindica seus direitos, né, ou busca pelos que faltam, ou garantidos que já tem. Então, esse é um projeto que é isso, é um empoderamento, é para que as pessoas tenham consciência, para que a gente entenda quais os caminhos que a gente tem que trilhar, principalmente nessa conjuntura que a gente está fazendo. Porque a gente partir para um embate, partir para um enfrentamento, eu acho muito complicado. Então, se a gente consegue ter pessoas aliadas, ter os tomadores de decisão aliados, isso é muito importante para a gente garantir direitos e pleitear aqueles que ainda não temos. O projeto começou a ser realizado em fevereiro e já possui pautas sendo trabalhadas. Uma delas aborda a necessidade de inclusão de transgêneros e travestis no mercado de trabalho, propondo a criação de uma cota trans no funcionalismo público por meio de concursos. Outra trata da necessidade da ampliação de vagas, equipe e espaço físico no Hospital Universitário Pedro Enesto, no Rio de Janeiro, para a ampliação do programa transexualizador. A gente já fez três reuniões, a gente teve webinários, está tendo tudo online, justamente para a gente entender e aprender a fazer o advocacy. E também para aprender a trabalhar com petições online. Porque, assim, esse trabalho da Change é super importante, porque a gente está vivendo um momento em que você não tem como ir para a rua, você não vai aglomerar, o movimento social não está podendo fazer isso. E a sociedade civil não pode ser silenciada. O caminho que a gente tem é online. Então é essa oportunidade que a gente tem que estar tendo. Eu andei pesquisando muito quando eu fui convidado e eu percebi que, por exemplo, o impeachment do Trump foi a votação por causa de petição online. Para ampliar o alcance e o poder de mobilização dessas campanhas, a Change.org criou uma página na internet concentrando abaixo assinados ligados ao tema. Até o momento, a página já reúne mais de 60 petições e mais de 410 mil apoiadores. Para assinar, é só acessar o site www.direitoslgbtqia.changebrasil.org Danilo Rensouber, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 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 Obrigado.